Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro One more time, ah-ah One more time, ah-ah Você não sabe o quanto eu caminhei Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você